Faca na noite de ontem no bairro de Mangabeira, o principal suspeito pelo crime é o companheiro da vítima, que foi preso por populares. Deve ter levado uma tomada de chá. Traz aqui na tela. Ai! Ai! A tentativa de homicídio aconteceu no começo da noite dessa sexta-feira na rua Curupira, que fica no bairro de Mangabeira 8. Clodoaldo da Silva, de 45 anos de idade, o principal suspeito de netar contra a vida da ex-companheira, ele adentrou a casa, pegou uma faca e começou a golpeá-la por várias vezes por toda parte do corpo. A vítima saiu correndo para o meio da rua, pedindo socorro. E as pessoas perceberam o que tinha acontecido. Ligaram para o SAMU e ligaram para a polícia militar. O Clodoaldo foi contido pela população e foi linchado. Quando chegamos lá, o acusado, o senhor Clodoaldo, já estava detido por populares. O algemamos, colocamos na viatura e lá conseguimos escolher o seguinte, que ele tinha esfaqueado a ex-esposa, né? Ela foi socorrida pela USA antes mesmo da gente chegar lá e ela levou várias facadas na região do tórax, né? Então, diante disso, pegamos os acusados e conduzimos até aqui a homicídios. E essa história de que ela já tinha tirado uma medida protetiva contra ele, procede? Bom, o que ele nos relatou aqui é que, de fato, ela já tinha tido um atrito com ele e ele realmente ficou preso alguns dias. Mas ela, naquela esperança, né, de que ele fosse se regenerar e que ia voltar e dar tudo certo, retirou a medida protetiva e passaram a viver juntos. Mas, depois, se desenrolou essa situação. O que nos foi relatado foi o seguinte, que ele foi levar a filha do casal, deles dois no caso, deixou na casa da avó e foi acertar um serviço, que ele se disse pedreiro, próximo à casa da vítima, a senhora Márcia. E ele, como o serviço a ser acertado era próximo à residência, ele disse que se encontraram e começaram a discutir. E aconteceu essa situação, que ele está sendo acusado. Logo em seguida, conversamos com o médico do SAMU, doutor Pedro, que fez o primeiro atendimento à vítima. Foram muitos ferimentos por arma branca, no tórax, braço, na região da pelve, foram vários ferimentos por arma branca, ela perdeu muito sangue no local. A nossa conduta imediata era fazer o controle da hemorragia, inicialmente, e socorrer para o hospital, referência com o caso do hospital de emergência de trauma, para prosseguir com o atendimento. Chegou, sim, a conversar a todo momento, ela conversando, se queixando de bastante dor. A vítima, Márcia Silva Melo, de 36 anos de idade, encontra-se internada aqui no hospital de trauma, e o seu estado de saúde é grave. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para sua TV Arapua. Pelos ferimentos que eu vi, ele dá, da população, ele não levou muita coisa, não, porque o pior foi o caso dela. O pior foi o caso dela. É, disse que na hora que, não estamos aqui querendo incentivar a violência. Mas, o cara que age dessa forma, ele precisa pagar um preço alto. Ai, ai! Se a polícia não chega antes, porque o problema... Um negócio desse, um negócio desse, não acontece um engarrafamento para a viatura não chegar. O pneu não estoura. O pneu não estoura. Baixar, não, estourar não, baixar o pneu, né? Não estou incentivando a violência, não, viu? Mas o mais grave ele fez. Deixa eu falar nessa câmera aqui, deixa eu tratar ele de forma muito carinhosa. Ô, Cleó. Se tu faz isso com a filha de um cabra macho, Cleó. Tu ia ver com quantos pau se faz uma canoa. Ai! Ai! Porque nem todo macho é macho. Tem cabra que é frouxo. Fala, conversa demais, anda armado, conversando besteira, dizendo que mata o povo. Mas frouxo. Frouxo. Quando a mulher chega em casa e dá-lhe um grito, vai deitar, rapaz, ele... Não faz não, mozão, não faz não, mozão. É por isso, e são por essas e outras razões, que relacionamento, quando não dá certo, só tem uma saída. Silêncio, desprezo e procurar o destino. Agora, se isso é para o homem, isso é para a mulher também. Porque eu vejo tantos homens de bem que hoje sofrem agressão por parte de mulheres. O homem que faz agressão contra a mulher também é para ser punido. Eu digo punido na forma da lei. Não com agressão, de um lado nem do outro. É porque, geralmente, meu caro Cacau, existe um ditado que dizia meu avô, Joaquim de Aguiar e Silva. Uns choram porque tem, outros choram porque não me dão. Tem muita gente que queria ter, e não tem. E tem gente que chora porque tem, mas não valoriza. E aí? Acha que toda mulher caça 40, ou todo homem caça 40? Redondamente enganado. Os CPFs mudam, os caráteres também mudam. Mas as pessoas, se não tiver dignidade, um cara desse é para passar muito tempo na cadeia. Foram várias perfurações que ele teve. Mas nós vamos atualizar o estado de saúde da vítima com a Gabi Lima, que está no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Gabi, qual o estado de saúde desta mulher que sofreu vários ferimentos por arma e a branca? Inclusive, a arma ainda dava suja de sangue, nós chamamos da imagem. É com você, Gabi. Cidade em Ação Oi, Austin. Pois é, nós continuamos aqui no Hospital de Emergência e Trauma, agora para atualizar esse caso revoltante dessa tentativa de feminicídio que ocorreu contra a Márcia Silva Melo, de 36 anos. Como nós acompanhamos na reportagem, ela foi ferida com vários golpes de faca. A nora dela informou aqui no posto policial do Hospital de Emergência e Trauma que o ex-marido chegou no portão da casa da residência por volta de 7 horas da noite, chamando pela Márcia. Quando ela atendeu, quando ela foi atendê-la, foi recebida com vários golpes de faca. Como nós acompanhamos, ela foi ferida no tórax, no braço e na região pélvica. Perdeu bastante sangue, veio aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, mas felizmente o estado de saúde dela, apesar da gravidade, é considerado estável. Ela passou por cirurgia e agora se recupera aqui no Hospital de Emergência e Trauma. O estado de saúde dela, repito, é considerado estável. Agora ela vai ter que, além de se recuperar das marcas e das dores no corpo, ela também precisa tratar das dores na alma também, porque isso é um trauma muito grande, uma tentativa de feminicídio. A gente não pode deixar de frisar isso. É muito importante alertar, inclusive, as pessoas que estão em casa da importância de denunciar esses casos. A mulher que está sendo vítima de algum tipo de agressão, seja ela verbal, psicológica, que ela já tome as providências antes que isso se torne um caso mais grave, uma situação mais grave. Se ela está sendo ameaçada, ela precisa realmente procurar apoio, procurar proteção, procurar a polícia. Quando, em casos como esse da Márcia e tantos outros que acontecem, não podemos hesitar, temos que chamar os 190. E a gente lembra também que as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de situação de agressão, elas podem entrar em contato com as delegacias da mulher espalhadas por todo o estado. E elas podem sim denunciar, podem pedir ajuda. Inclusive, também, é possível que as pessoas realizem a denúncia, além dos 190 e do 197, elas também podem registrar a denúncia delas por meio do boletim online. O endereço é o www.delegacionline.pb.gov.br. Então, a gente enfatiza que todas as mulheres que se sentem pressionadas, ameaçadas, que se sentem acuadas por alguma situação similar a esse caso assim da Márcia, que elas não se calem, que elas denunciem. Se é o vizinho que está vendo alguma coisa desse tipo também, denunciem, você pode estar poupando a vida de alguém. Infelizmente, a gente lembra, né, que a Márcia vai se recuperar, o estado de saúde dela é considerado estável, mas agora ela vai precisar de muito apoio, todo apoio para se recuperar fisicamente e psicologicamente também, viu, Austin? Volto com você. Muito obrigado. E fica aqui mais uma dica. Vejam com quem você se relaciona. Isso tanto faz para o homem como para a mulher. Vejam quem é que você procura para poder ter um relacionamento. Veja a trajetória. Isso é sempre bom. Às vezes você faz vicha grossa com determinados passados, mas que na verdade você termina sofrendo a dor do passado no presente. Tem que ter muito cuidado. Às vezes é um cordeiro, é uma maravilha. Olhe, eu beijo seus pés, você é a mulher da minha vida, ou você é o homem da minha vida, é mil maravilhas. Mas depois, quando começam a colocar as unhas do lado de fora, as coisas começam a complicar. A complicar. Principalmente, quando você trata de agressão verbal. Muito cuidado com a língua. A língua é um pedaço do corpo que é complicadíssimo. Então, você agride, a agressão verbal, ela é, dói, machuca, né? E muito. Olha, uma idosa morreu após ser socorrida para o hospital de trauma, vítima de afogamento, vindo do Sesc Gravato. Olha, uma idosa morreu após ser socorrida.